SACODE, SACODE, SACODE Sua traição ficou marcada na minha mente Adeus, me perdeu para sempre Quem sabe, canta! Não chore Não chore Você não presta Você não presta Seu braço acorde Mulher bandida, não tenham pena Mulher bandida, não tenham pena SACODE Queriu meu coração e está salendo a minha vida Agora me livrei de você, mulher bandida Não chore, não chore Você não presta, você não presta Mulher bandida Que coisa linda, mulher bandida Agora pra ficar bonitinho, as duas mãos e eu bati na palma da mão Que coisa linda, quero ouvir Mulher bandida Mulher bandida Isso é que é sucesso Mulher bandida Mulher bandida Sacode, sacode, sacode Simbora pra cá, Jus Eita, sacode Mais um sucesso, mulher vampira